Boca e tropa, pode ter certeza que lá na frente você vai colher cem, mil vezes mais esse realzinho, beleza? Pode ter certeza que quem tá lá em cima, tá vendo tudo e tá aí, vai, mano, vai fazer o possível por nós aí, vai fazer, vai trazer o bem pra nós, beleza, minha tropinha? Tamo junto, é nóis, que Deus abençoe geral, bora que bora, muito obrigado pela força de vocês e por estar entrando comigo, essa é a terceira edição, tá? Que a gente faz o X1 dos Crias Sem Fome, no mês de dezembro a gente fez o Natal Sem Fome, conseguimos ajudar mais de 200 famílias, tropa, mais de 200 famílias a colocar uma refeição em pleno o Natal na mesa, beleza? Bora que bora, dale que dale, muito obrigado pela ajuda de vocês, o chat tá à loucura, o chat tá insano. Bora, mano, eu vou gravar uma história aqui, tropa, então não para, não para que eu vou gravar uma história aqui pra também tá... Já vem flodando, rapaziada. Já vem flodando, mano, já vem flodando e olha a minha tropa, olha esse chat, que coisa linda, que coisa linda, mano. Esse aqui é o X1, ó, aqui tá rolando o X1 dos Crias, mas aqui tá rolando o X1 dos Crias Sem Fome, meu parceiro. É a tropa inteira contribuindo, entrando nesse projeto com a gente, todas essas doações aqui do YouTube vão ser arrecadadas para doações de cestas básicas e os campeões, quem vão entregar a tropa. Então, ó, quem puder tá fortalecendo é nós, que Deus abençoe geral, tamo junto, vocês são bravos demais, mano. Nossa, o Cristian Silva mandou o seisão, tamo junto, Cristian. Tamo junto, meu cria, muito obrigado, que Deus te abençoe, mano, todo mundo que tá mandando aí, tropinha. Nossa. Um beijo. Não, Bruno, não se preocupe, irmão, vou ser teu amigo pra sempre, cara. Eu não tenho um... Relaxa. É, a gente não tem preconceito, não, 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 pode pôr, irmão. Não, tá... A gente vai tratar você do bem do mesmo jeito, mano. Sim, mano, pode pôr na palhaia. Não, tá de boa, amigão. Pode falar pra nós, irmão. Pode pôr, pode pôr, pode pôr. Cada um tem um problema, eu tenho esse aí, uns recaloteiros e não pago os outros, tá ligado? É normal, pô. A gente vai continuar, mano, a gente vai continuar... Se você quiser, a gente consegue até... Tentar romântico. Rapaziada, papo reto, mano. Eu não consigo nem falar, mano. Mas eu sei o que eles fizeram, foi errado, tá ligado? Mas eu gosto muito deles, mano. Eles são pessoas de coração bom, tá ligado? E aí... E aí...